Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre, relembrando no túnel do tempo, filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações. Ghost do Outro Lado da Vida Ghost, do Outro Lado da Vida, o título original, o Ghost, ou é um filme de romance e fantasia lançado em 1990 e dirigido por Jerry Zucker. O roteiro foi escrito por Bruce Joel Rubin, que recebeu um Oscar de melhor roteiro original pelo trabalho no filme. O longa-metragem conquistou um enorme sucesso de bilheteria e se tornou um clássico do gênero. A história gira em torno de Sam Villa, interpretada por Patrick Swayze, e Molly Jensen, interpretada por Demi Moore, um jovem casal apaixonado que vive em Nova York. Sam é um banqueiro bem-sucedido, enquanto Molly é uma artista talentosa. Tudo parece perfeito para eles até que, em uma noite, o casal é atacado por um agressor enquanto retorna para casa. Durante o assalto, Sam é mortalmente ferido e morre nos braços de Molly. No entanto, a história não termina aí. Logo após sua morte, o espírito de Sam percebe que ele ainda está preso na Terra como um fantasma. Ele descobre que seu assassinato não foi um incidente aleatório, mas sim um plano arquitetado por pessoas próximas a ele, incluindo seu melhor amigo e colega de trabalho, Cal Brunner, interpretado por Tony Gowen. Determinado a proteger Molly e encontrar a justiça, Sam descobre que sua presença sobrenatural pode afetar o mundo físico de várias maneiras. Enquanto tenta se comunicar com Molly, Sam encontra Oda May Brown, interpretada por Upe Goldberg, uma médium charlatã que finge falar com os mortos para ganhar dinheiro. Para sua surpresa, Oda May descobre que ela realmente tem o dom da comunicação com os espíritos e pode ouvir Sam. A princípio, ela não acredita nele, mas a persistência de Sam e eventos sobrenaturais acabam confirmando-a da segurança da situação. Com a ajuda de Oda May, Sam tenta alertar Molly sobre o perigo em que ela se encontra e encontra uma maneira de resolver suas questões pendentes antes de seguir para o além. Ele também tenta descobrir o verdadeiro motivo por trás de seu assassinato. Ghost, do outro lado da vida ou combina habilmente elementos de romance, drama e fantasia. O filme é conhecido por sua famosa cena em que Sam e Molly moldam um vaso de argila juntos enquanto a música Unchained Melody ou toca ao fundo, que se tornou uma das cenas mais icônicas do cinema. O filme é emocionante, com reviravoltas e momentos emocionantes, e explora temas como amor, perda, redenção e a vida após a morte. A atuação do elenco principal, especialmente de Patrick Soares e Upe Goldberg, foi elogiada e contribuiu para o sucesso do filme. Em resumo, Ghost, do outro lado da vida ou é uma história envolvente e cativante sobre amor, espiritualidade e poder do além. Sua combinação única de romance e fantasia cativou o público em todo o mundo e deixou uma marca duradoura na cultura popular. Este filme foi o número um em reprises pela Rede Globo no Brasil, principalmente nos anos 90. Espero que tenham gostado deste filme inesquecível. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.